A escola José Avelino de Melo possui cerca de 250 estudantes nos dois períodos do dia e ainda neste semestre deve passar para o ensino integral. Segundo a diretora, todas as classes devem ser beneficiadas com as aulas extras. Eles vão ter aula na parte de cultura de dança, de teatro, de artesanato, pintura, esporte, lazer, eles vão ter futebol, vão ter basquete. E assim, nós estamos ainda criando um pouco de oficinas, mas já estamos bem estruturados para começar mesmo. No período programado para as aulas regulares, nada muda. Já no contraturno escolar, os estudantes deixam de ir para casa, almoçam na própria escola e vão praticar aterzanato, esportes e terem aulas de literatura e cuidar de uma horta comunitária. Nós vamos ter um canteiro sustentável, nós vamos formar uma horta e uma farmácia viva. Essa é a própria da zona rural. Para a aplicação do projeto, eles devem usar todos os espaços da escola, como quadras, salas, quiosques, e contam com o apoio de um centro cultural que irá ceder uma sala. Bastante gratificante a gente estar podendo ceder, estar podendo ver também esse contato que as crianças vão ter a mais, né, a partir dessa escola integral, né, vão enriquecer. Com certeza, a gente fica muito feliz de poder enriquecer o conhecimento deles. Os professores estão ansiosos para o início da escola integral. Danuz acredita que com as aulas o dia todo, o rendimento da classe deve aumentar. Acredito que sim, porque os alunos vão estar mais motivados, né, vão estar entrando em contato com várias atividades diferenciadas, e isso provavelmente vai beneficiar bastante o nosso trabalho aqui no período que a gente está dando aula. Isso é algo muito importante, muito significativo, que vai permitir ao aluno ter aí uma vida escolar mais integrada, uma vida escolar mais antenada à realidade do seu dia a dia. Outras três escolas da zona rural de Poços de Caldas também recebem o projeto escola integral. São as escolas municipais Lúcia Sacomã Junqueira, da Fazenda Aparecida, A escola Rafael Sanches, da Fazenda Boa Vista, e a escola Carmélia de Castro, da Comunidade Souza Lima. A escola integral tira crianças da rua e do trabalho na zona rural. Eu acho que vai ser muito bom para a gente aprender mais, ficar por dentro dos assuntos. Eu acho que vai ser muito legal para a gente aprender mais coisas diferentes que a gente não sabe. Eu espero melhorar para a escola, né, para melhorar o ensino dela. Muito legal porque a gente vai aprender muitas coisas, assim, acho que é muito legal.